Oi 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 Um beijo de vida que liberta minha mente Completamente louco mas um desquete Eu sempre tenho uma rua e eu tenho dinheiro Meu dinheiro e a minha mulher e a minha mulher Desquete, eu vim, desquete, eu vou É desse jeito que eu sou É o que tem, é o que quero, é o que sei, é o que faço O que faço? Desquete, eu vim, desquete eu vou O que é isso? Novo! Aaaaaaah! Aaaaaah! Deskate eu vim, deskate eu vim, desse jeito é assim que eu sou O que quero é o que ser, o que gosto é o que faço Meu nome é Choral, eu sou linha de frente Mas esqueço do mundo quando ando de skate De vez em quando eu vou pro baile que é pra sola gastar Eu trabalho pra caralho, mas nasci pra vadiar Porque é bem assim que eu sou, uma louqueira o que virou Seu castelo de areia, o vento levou Muitos sabem quem eu sou, mas poucos me conhecem Uma mulher que eu já catei, pode crer que não me esquece Descer na vida não é fácil, no mundo decadete Um milhão de recalcado pra puxar o seu também Mas do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou É como vivo, como ando, como peixe, como sou Esquete eu vim, esquete eu vou Esquete eu vim, esquete eu vou É o que eu sou Esquete eu vim, esquete eu vou Esquete eu vim, esquete eu vou Calma aí, vivendo a vida Seguindo meu instinto, protegendo a minha família Esquete é minha cara, a música é minha vida Me deu tudo o que eu tenho, o que eu tenho tem valor Pode crer que o bom malandro também foi meu professor Eu não sou otário, eu aprendi a lição A sintonia faz o sangue, o sangue faz o irmão Vem comigo então, não liga pra ele não Nós somos tudo maloqueiro, eles são tudo cuzão Eu não sou do tempo de skate, no nefama nem glória Quem não conhece o passado não tá ligado na história Tem skate no sangue, tem skate na memória Aí, diz pra mim Você tem minha amizade, tem que provar pra mim Quem é você de verdade, se vamos juntos até o fim O que eu não quero do meu lado é alguém que não confia em mim O que eu não quero do meu lado é alguém que não confia em mim Skate na memória dos irmãos Você tem minha amizade, tem que provar pra mim Quem é você de verdade, se vamos juntos até o fim